Ricardo iniciarei a manutenção do seu Atari Heavy Sixer, um aparelho que está em excelente estado de conservação, muito bonito, o aparelho está lindo. Eu vou desmontar e já volto com o próximo vídeo, primeira etapa da desmontagem, o aparelho está limpo, muito bonito mesmo, parabéns! O aparelho completamente desmontado e agora farei a troca dos capacitores e já volto com o próximo vídeo. Iniciarei a substituição de todos os capacitores, vou aproveitar para fazer uma limpeza do slot, para fazer um teste, olha que bacana, possui etiqueta original. Está perfeitinho, placa bonita, bem conservado. Olha que lindo! É isso aí, já volto com o próximo vídeo. O aparelho está pronto, os capacitores novos, slot completamente limpo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a parte interna. Aproveitei e lubrifiquei as chaves. E agora vou montar. Aparelho parcialmente montado. Todos os parafusos e acabamentos em seus devidos lugares. Etiqueta. Tudo funcionando perfeitamente. Agora vou fechar e iniciarei os testes de funcionamento. Aparelho, aparelho conectado ao televisor, através da entrada de antena, canal 3. O sistema de cores é o original em NTSC e agora iniciarei os testes de funcionamento. Aumentar o volume do televisor, plugar o controle. Iniciarei os testes com o cartucho em duro. Olha que imagem linda! Vou mudar o formato da tela. Uma vez ela. Aumentar o número. Tchau, tchau. Funcionamento perfeito, imagens e som estão excelentes. Tchau, tchau. Olha que cena bonita. O Heavy Sixer, o Enduro. Muito legal, né? Muito legal, né? Muito legal, né? Muito legal, né? É isso aí, funcionamento perfeito. Espero que você goste do resultado final. Agradeço a confiança por ter deixado mais um aparelho da sua coleção comigo. Um forte abraço e fique com Deus. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.